O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa, pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. A imoralidade, roubos, assassinos, adultérios, Ambições desmedidas, maldades e fraudes, Devassidão, inveja, calúnia, Orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e cada um de vós que estáis aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Também paróquia. A todos, nossas boas-vindas. Especialmente aqueles que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Você que está em casa, você que está no trabalho, nos acompanhando pelos celulares, pelos computadores, através da Rede Mundial de Computadores. Sinta-se acolhido e bem-vindo aqui na casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, Jesus, quando Ele fala para os discípulos, e fala para nós hoje, não é? Quando Jesus fala para os discípulos daquele tempo, Ele também está falando para nós, os seus discípulos, neste tempo, no nosso aqui e agora. Jesus vem nos falar que nós devemos compreender o que torna o homem puro não é o que vem dele, não é o que vem de fora, mas o que sai dele. Então, aqui, puro, é este... temos que compreender o que é o puro. É o bom ou o mal. O que torna o homem bom ou o mal. Puro ou impuro. Jesus está falando no sentido espiritual, é claro, não é? Vocês sabem que se você, se um vírus te contamina com a doença, é claro que uma coisa que veio de fora te fez mal. Mas aqui é no sentido fisiológico. Mas Jesus está falando no sentido espiritual. Espiritual. Podemos sofrer mais influências? Podemos. Temos, sim. Contudo, é o nosso coração que se abre e deixa as coisas más crescerem e se produzirem e se reproduzirem na nossa vida. Então, a boca, diz o Senhor, fala da abundância do coração. Então, a gente tem que olhar muito para o que uma pessoa diz. Aliás, faça um teste. Escute o que você diz. anote o que você diz. Você é uma pessoa que quando você abre a boca saem todos os palavrões imagináveis e inimagináveis? Pronunciáveis e impronunciáveis? pense bem. Se você é uma pessoa que vive somente para murmurar, para reclamar de tudo e de todos. Está vendo? É assim que você se comporta? Se escute, veja o que está saindo da sua boca. Você só sabe fazer graça, fazer os outros rirem contando anedotas impróprias? Então, veja. É o que está saindo do seu coração. Porque sai pela boca, não é? Brota do coração e sai pela boca. Então, é isso que torna o homem impuro. os desejos que saem de dentro do seu interior. Nós devemos lembrar sempre que um exterior e um interior tem que estar em consonância. De nada serve uma casca bonita se dentro está oco ou podre. Não vai prestar. A casca não vai ter consistência, vai quebrar. Da mesma forma, o interior precisa resplandecer externamente, precisa frutificar. Então, nós temos que ver, ter essa coragem de fazer uma autoanálise das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos olhares. Paulo diz a Tito que para quem tem olhos impuros, tudo é impuro. Tem pessoas que não podem ver nada, levam tudo para o buraco da maldade, não é? Sempre dando uma interpretação errônea às palavras e aos atos dos outros. Isso vai criando um vício. A pessoa vai se viciando. então é preciso ter muito cuidado com o que está no nosso coração e com aquilo que está brotando pela nossa boca. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor que Ele limpe o nosso coração e a nossa boca. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Nós temos que fazer a nossa parte, minha gente. Nós precisamos purificar o nosso coração, nós precisamos purificar o nosso olhar. Hoje o mundo quer que nós tenhamos um olhar pornótico. Vocês já ouviram essa palavra? Eu estava ouvindo outro dia, eu estava vendo uma... estava vendo no YouTube, aquele padre lá de Minas, muito engraçado, ele tem um nomezinho diferente. Christian Sankar. Tu estás aí, obrigado, viu? Christian Sankar. E ele estava falando esta palavra, né? Pornótico. E o padre Christian explicava, o que é o pornótico? É o olhar, é a visão pornográfica, prostituída, maldosa, poderíamos dizer assim. Então nós temos que fazer uma autoanálise, um exame de consciência. Meu olhar é pornótico? Será que eu me alimento só de fofocas, de pornografia, de diz que diz, de maledicência, de palavrões? é preciso ter essa coragem. Porque para a gente ajudar o irmão a se corrigir, a gente tem que se corrigir primeiro. Então nós temos que ter esse olhar para nós e ter coragem de corrigir. Por exemplo, vamos começar com uma coisa simples. Você fala palavrão, então você vai abandonar o uso dos palavrões. Está vendo? É. É feio, não é? No homem já não fica bem em uma moça. Uma moça bonita, não é? Linda, e quando abre a boca, minha virgem Nossa Senhora. Misericórdia. O Madre Zé, Fato ouviu? A filha da comadre ali da frente, tão linda, parece a Gisele Bint, mas quando abre a boca, misericórdia. Então assim, nós também temos que ir limpando o nosso coração das impurezas que o mundo vai nos empurrando. Vai nos empurrando. Tanto que hoje você não pode ter nenhuma amizade direito, não é? Se você tem um amigo, o pessoal já começa, hum, aqueles dois andam muito juntos, não é? Ou uma amiga, aí começa, né? Hum, quando você estiver perto de uma pessoa que ela fizer esse tipo de comentário, você já sabe o que está dentro do coração dela, não é? A maldade, a impureza. Então tudo que você fizer perto dela, ela já está maldando, ela já está botando o olho mal. Não. você está rindo, mas o negócio é triste, não é? Você já pensou? Você está inocente e a pessoa olha para você e já faz toda uma história. Então nós precisamos ter muito cuidado. Será que o teu olhar não está assim? Pornótico? Puro? será que as tuas conversas então é o primeiro sinal de que o nosso coração está impuro. Será que quando você vai fazer um negócio, você já coloca o Diácono Ventura estava falando agora, né? A lei de Gerson, né? Quem tem mais de 40 anos deve lembrar, não é? 45, né? Eu não me lembro direito, eu era muito criança, mas tinha um comercial que tinha aquele jogador da seleção de 70, o Gerson, era um comercial até de cigarro. Ele fumava e dizia assim, porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Aí virou a chamada da lei de Gerson, que até hoje, o coitado até hoje se arrepende, né? De ter o nome dele associado a uma coisa feia dessa. Ou seja, a pessoa quer levar vantagem em tudo. você quer corromper, já vai com o olhar corrompido, já vai com a má intenção. Então nós temos que olhar para o nosso coração e ter a coragem de limpar o nosso coração e de começar a cortar os nossos maus hábitos. Então, esse negócio de viver murmurando, reclamando, ó Deus, ó vida, ó, não dá, quem que aguenta? A murmuração leva à tristeza, a tristeza leva à depressão. Quem que aguenta? Uma pessoa deprimida. Nem a pessoa deprimida. E olha que isso tem um efeito físico, viu? Porque para cada emoção nossa, o nosso organismo fabrica uma substância. interessante, que para as emoções, as más emoções, ele fabrica toxinas. E essas toxinas vão se acumulando no nosso corpo. Nós vamos ficando viciados. Então, nós temos que estar todo o tempo repetindo aquelas coisas para nós termos aquela substância que o corpo produz. É como se o corpo produzisse uma droga para si mesmo. Então, é por isso que nós precisamos cortar essas coisas da nossa vida. Você veja que Jesus, ele é muito prático. Muito prático. Ele não vem com teorias, ele já vem logo com a prática. Então, vamos ver. Olha só a situação de uma casa. Uma casa que tem televisões, uma televisão em cada cômodo. Rádio, o computador, que geralmente tem uma caixa de som, os celulares, que também tem música. Você chega nessa casa, mora 10, 8 pessoas, cada um ouvindo todos esses aparelhos a toda altura. Então, para você conversar com a outra pessoa, mesmo que ela esteja perto, você já precisa gritar. Ei, tu está ouvindo aí o que eu estou dizendo? E a outra já vai, não, não estou ouvindo, fala mais alto. E aí, junta aquela barulhada, aí você perde a paciência, já diz logo um nome feio, um palavrão, e aí está a confusão feita dentro de casa. Aí você vem para a igreja e diz assim, eu sou a pessoa cuja minha espiritualidade é o silêncio. Hein? Silêncio? Mas na tua casa tu não faz silêncio. Então, no teu coração tu também não tem silêncio. Por isso, que a boca fala da abundância do coração. O que é que tem no teu coração hoje? Tu és capaz de olhar para o próximo sem ter um pensamento pornográfico? ser capaz de passar e ver um casal de namorados de mão dadas sem começar a viajar na batatinha e já pensar as cenas mais impublicáveis da face da terra? Será? Então, veja, nós precisamos não é? purificar o nosso coração, o nosso olhar, os nossos pensamentos. Quando a Escritura usa a palavra coração, ela não está se referindo apenas ao órgão que bate no nosso peito, está se referindo ao ser como inteiro. Corpo, alma, o olhar, os olhos, os pés, tudo é coração. Então, nós temos que ter esse cuidado, eu e você. Por quê? Porque as paixões estão em nós. Sabe aquelas sete paixões? Suberba, ira, luxúria, avareza, gula, inveja, preguiça. Elas estão em nós. A questão é, você domina as suas paixões ou elas te dominam? Se você domina as suas paixões, elas estão ordenadas. Se você não as domina, então elas estão desordenadas. E você está descontrolado. Fora, como é aquela, não tinha uma música, até um, acho que é até um funk, né? Ela está fora da casinha. Ela está fora da, não tinha? Vocês ouviram, né? Ah! Porque toca, né? Em todo lugar que você vai, você já ouviu? De vez em quando saem umas músicas aí que em todo lugar que você vai, está tocando, está tocando, aí fica na sua cabeça. Então, para a gente não ficar fora da casinha, descontrolado, a gente tem que estar de olho nas nossas paixões. Não deixar elas se descontrolarem. Está entendendo? Então, Jesus nos chama a fazer, a dar essa, esse olhar, essa reflexão sobre nós mesmos. O que é que está no meu coração? O que é que está na minha boca? O que é que está no meu olhar? Tem uma música da catequese, viu? Essa da catequese é para quem tem mais de 80 anos, viu? Eu acho que muita gente aqui não vai lembrar. E quem lembrar não vai querer se revelar, não é? para não dizer que tem DNA, data de idade avançada. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, pezinho onde anda. Opa, tem alguém com a torolando aqui. Cuidado, mãozinha onde pega. Lá, 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 lá. Lembram? Não é do seu tempo, né? Será que não? Está vendo? Apesar dela ser uma musiquinha infantil e engraçada, mas ela é muito verdadeira, não é? Então, gente, cuidado com o que vai no seu coração, cuidado com o que vai na sua língua, cuidado com o que vai onde os seus pés vão, onde os seus olhos pousam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. está sendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.